Amém Jesus. Amém. Pega sua Bíblia querido, continue de pé, em reverência a Palavra de Deus. Pega sua Bíblia em 2 Timóteo, abra comigo, em 2 Timóteo 3,14. Nós liberamos as crianças também, para que possam ir para suas salas, aprender a Palavra de Deus no seu nível de entendimento. 2 Timóteo 3,14. 2 Timóteo 3,14. Nós vamos aprender nessa noite, por que devemos ler a Bíblia. Amém. Gostaria de tentar responder algumas questões importantes sobre isso. Qual é a importância da Palavra de Deus para a humanidade? O que é a Bíblia? Da onde ela veio? Será que ela é relevante nos dias de hoje? Será que existem motivos que me levam a ler a Palavra de Deus e entender a sua importância? Será que eu e você temos dado valor devido a Palavra de Deus? Será que temos honrado a Deus, lendo e mergulhando na Palavra de Deus todos os dias? Se eu fosse fazer uma pergunta aqui, quantos leem todos os dias a Palavra de Deus? Talvez quantas mãos levantariam aqui? Tem gente infelizmente que só lê a Bíblia no dia do culto, não é verdade? E através de outras pessoas. Mas espero do fundo do meu coração, a partir dessa noite, que você entenda a importância, a relevância e vamos dar a devida honra às Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. A Palavra bendita do nosso Senhor. Amém? E vamos tentar responder esse título, que é uma pergunta, porquê devo ler a Bíblia, diariamente? Vamos ler então. 2 Timóteo 3, 14, a Bíblia diz, Tu porém, Paulo aqui falando a Timóteo, seu filho na fé, cheio do Espírito Santo, Tu porém permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, sabes, as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. O versículo destaca, o versículo 16, Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, seja perfeito, e perfeitamente instruído, para toda boa obra. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar diante do Senhor. Deus, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, diante da tua palavra bendita. Senhor, nesta noite, nós queremos honrar as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Porque entendemos, ó Deus, que se honramos a tua palavra, honraremos o próprio Deus da palavra, o Deus que estava por detrás, ó Deus, o Deus que é o autor das Sagradas Escrituras, o Deus que derrama poder e graça sobre os seus filhos, para que possam entender a revelação do Senhor, através da iluminação do teu Espírito. Fala conosco. E nos ajuda a entender a importância e a relevância da palavra de Deus, para os nossos dias, para o nosso coração, para a transformação das nossas vidas e da sociedade. É o que nós te pedimos, usa o teu servo, debaixo da tua graça e misericórdia, e fala conosco, nesta noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, querido. Que Deus abençoe essa palavra ao seu Espírito e ao seu coração. Porquê que eu devo ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diariamente? Gente, aqui o apóstolo Paulo diz, Tu, porém, Timóteo, seu filho na fé, permanece naquilo que aprendeste. Timóteo aqui, desde menininho, está no versículo 15, havia aprendido acerca das Sagradas Escrituras, com a sua mãe e a sua avó, Lóide e Eunice. E é tremendo isso. Paulo, ao final da sua vida, essa carta foi escrita, como muitos dizem os eruditos, né? Talvez a última carta paulina, a última epístola de Paulo, antes de ser morto, martirizado, provavelmente pelo imperador Nero de Roma, na cidade de Roma, ele estava preso a escrever essa carta. Ele deixa aqui as suas últimas recomendações ao seu filho na fé, ele como bom mentor, como bom formador de líderes, deixava Timóteo e Tito, geralmente, nas igrejas que formavam ao redor de toda a Ásia, de todo o Oriente Médio. E Tito e Timóteo foram os maiores legados do apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma. Ele diz ao seu filho na fé, Tu, continua a mergulhar nas Sagradas Escrituras. Tu, meu filho na fé, entenda, que essas Sagradas Escrituras, podem te fazer sábio, para a salvação e pela fé que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele diz, toda a Escritura, ou seja, toda a Palavra de Deus, toda a Bíblia, é divinamente inspirada, ou seja, foi inspirada por Deus. E é proveitosa para te ensinar, e não só te ensinar, mas te capacitar, a ensinar outras pessoas, acerca do coração de Deus, da vontade de Deus, debaixo da inspiração, do Espírito Santo de Deus. A Palavra de Deus também é proveitosa para redarguir, ou seja, exortar, em seguida diz, corrigir, instruir em justiça, puxar a nossa orelha, muitas vezes quando erramos, nos exortar quando tomamos caminhos equivocados na nossa vida, nos instruir nos caminhos de Deus, na justiça de Deus, na vontade de Deus, naquilo que agrada o coração de Deus, e ao finalizar, Ele diz, para que o homem de Deus, não só o homem, mas as mulheres de Deus também, sejam perfeitos, e perfeitamente, instruídos, ensinados, capacitados, para toda, boa, obra, de Deus. Amém? Querido, você quer fazer a diferença nessa geração? Quem quer fazer a diferença nessa geração? Levanta as mãos para os céus comigo e fala, Senhor eu quero, ser uma bênção na minha geração, mas você precisa entender ao final desse trecho, que para você ser uma bênção, nas mãos de Deus, você precisa estar cheio da palavra do Senhor, não apenas na mente, mas no seu coração, na sua vida, dizem os especialistas, que de cada cem pessoas no mundo, noventa e nove, vão ler os cristãos, e apenas um, talvez sozinho, vai encontrar uma Bíblia, abrir ela sozinho, e aprender sozinho, o caminho da salvação, noventa e nove, por cento das pessoas, vão ler a Bíblia nos cristãos, e será que eu e você, temos refletido a palavra de Deus? Será que eu e você, temos valorizado a palavra de Deus? Será que eu e você, entendemos da importância da palavra de Deus? Será que eu e você, abrimos todos os dias, a palavra de Deus, com um coração sedento e faminto, e dizemos ao Senhor, Senhor me ilumina com o Teu Espírito, Senhor me instrui no Teu caminho, que a Tua Palavra seja lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho, Senhor eu não quero mais errar, como saiu da boca de Jesus, errais, por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, muita gente quer o poder de Deus, mas não entende, que o poder de Deus, sem as Escrituras, vira fanatismo, vira intolerância, vira loucura, vira doidice, para termos uma vida equilibrada, uma vida verdadeiramente harmoniosa, abençoada querido, para que haja um verdadeiro avivamento, na sua e na minha vida, esse avivamento, precisa começar através, da palavra de Deus, amém? Essa pergunta que eu quero deixar no seu coração, você tem honrado a palavra de Deus? e precisa entender que, quando você honra a palavra de Deus, e é o propósito do meu coração nessa noite, você está honrando, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra, aquele que através de forma soberana, usou ao longo de mil e quinhentos anos, aproximadamente dizem os estudiosos, usou mais de 40 escritores diferentes, que inspirados por Deus, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, falaram, relataram histórias, escreveram poemas, escreveram livros extraordinários, nós vemos o Pentateuco, nós vemos os livros históricos de Israel, nós vemos os livros poéticos, nós vemos os livros proféticos, nós vemos o Novo Testamento, os quatro Evangelhos, nós vemos o livro de Atos, que é um livro histórico, nós vemos as cartas paulinas, e as epístolas dos apóstolos de Cristo, e nós vemos ao final da Bíblia, o livro escatológico, o livro de Apocalipse, 27 livros do Novo Testamento, 39 no Antigo Testamento, um total de 66 livros, escritos ao longo de 1500 anos, do século XIV antes de Cristo, aproximadamente, segundo os estudiosos, o ano 95 depois de Cristo, o primeiro século, o século do início da fé cristã, da igreja primitiva, a palavra de Deus foi escrita nesse período, e selada e confirmada em seus livros, considerados canônicos, ou seja, o índice de livros considerados pela igreja cristã, inspirados por Deus, no quarto século, no concílio das igrejas primitivas, ali se finalizou, e se concluiu, os 60 livros que nós temos contidos, na palavra de Deus, muitas pessoas morreram, por causa do livro que você tem nas mãos, levanta a Bíblia comigo assim, fala Senhor, obrigado pela tua palavra, tem uns que levantam o celular, outros o tablet, glória a Deus querido, o importante é você ler a palavra de Deus, eu também uso meu celular, para ler a palavra de Deus, e quanto mais você ler, não importa o dispositivo, se é eletrônico, digital, ou está no papel querido, nós precisamos honrar, dar a importância devida, e valorizar, a palavra bendita, do nosso Deus, amém? quem vai valorizar e honrar a palavra de Deus? quem vai viver pela palavra de Deus, e honrar essa palavra, no seu dia a dia? querido, mergulhe diariamente, na palavra de Deus, chegue diante dela, com um coração humilde, um coração aberto, e ore ao Senhor, pedindo graça de Deus, para que Deus fale ao seu coração, todos os dias, vou te dar uma dica, compra um caderninho, e anote, faça um diário com Deus, muitas das pregações que eu trago a vocês, são diários que eu escrevo, ou em fichinha, ou no meu caderninho, das anotações que eu tenho com o Espírito Santo, todos os dias, amém? abrindo a palavra de Deus, e dizendo, Senhor, fala comigo, Senhor, me traz uma palavra, para abençoar o teu povo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, a cada manhã, a palavra de Deus, deve ser prioridade, na nossa vida, amém? Porquê que eu devo, ler a Bíblia? E nós vamos ver alguns motivos, importantes, que levam, e que mostram, e que revelam, que a palavra de Deus, não é um livro qualquer, o próprio nome, Bíblia, vem do original, Bíblos, que significa, o livro, ou, o livro dos livros, amém? A Bíblia não é qualquer livro, nenhum livro foi escrito, ao longo de tantos anos, nenhum livro, é tão grandioso, como a palavra de Deus, não é um livro qualquer, é o livro de Deus, é o manual, da fé, é a nossa regra, de fé e de conduta, é a palavra bendita, do nosso Deus, é a voz de Deus, na terra, para mim e para você, é o método mais seguro, de conhecer o coração de Deus, e andar, segundo a vontade, do nosso Senhor, alguns motivos, para você ler a Bíblia, diariamente, quero te dar o primeiro, o primeiro motivo, é que a Bíblia, é a carta magna, de toda, verdadeira, liberdade, a Bíblia, é a carta magna, de toda, verdadeira, liberdade, abra comigo, em João, em João, 8,32, pode projetar lá, meu querido, prepara aí, como diz o Datena, ajuda eu aí, João 8,32, olha o que diz a palavra de Deus, a Bíblia, é a carta magna, de toda, verdadeira, liberdade, João 8,32, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade, vós, libertará, quem quer ser livre, aqui, e abençoado, em nome de Jesus, não quer ter embaraço, na sua vida, não quer ter estorvo, não quer cair, no laço do passarinheiro, quer ser livre, de verdade, liberto, de todo o mal, de todas as mazelas, da vida, de todos os enganos, e satanás, e conhecereis a verdade, e a verdade, vos, libertará, o que é a verdade? A verdade de Deus, que revela, a pessoa bendita, do nosso Jesus Cristo, Senhor e Salvador, o logos de Deus, o logos divino, a palavra encarnada, Jesus e Nazaré, ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, se não, por mim, a verdade é uma pessoa, e se você conhecer Cristo, através das escrituras, você será livre, e liberto, de todo o mal, a palavra de Deus, foi usada, pela maioria, dos movimentos, revolucionários, que buscou, a libertação, os direitos civis, a igualdade, entre os homens, tudo isso, querido, foi usado, a palavra de Deus, como agente, reacionário, como fundamento, libertador, através da palavra, de Deus, somos libertos, diariamente, porque a Bíblia, é a carta magna, de toda a verdadeira, liberdade, amém? Segundo motivo, para lermos a Bíblia, diariamente, a Bíblia, é a verdadeira, a precursora, da civilização, o início, das primeiras sociedades, por exemplo, o Egito, o Egito, foi uma das primeiras, grandes civilizações, a Babilônia, os caldeus, né, Ur dos caldeus, está lá na Bíblia, no livro de Gênesis, Abraão, veio de Ur dos caldeus, o início, da civilização, é relatado, na palavra de Deus, o início, do grande, império egípcio, do império grego, Macedônio, do Medo-Persa, do império romano, de todos os grandes impérios do mundo, tudo isso, está escrito e relatado, na palavra de, e até hoje, os arqueólogos, historiadores, cada vez que descobrem, algo novo, percebem, que a palavra de Deus, tinha razão, descobrem, coisas novas, que, confirmam, a verdade, e a veracidade, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, é a verdadeira, precursora, da civilização, terceiro motivo, porque ler a Bíblia, diariamente, é porque a palavra de Deus, é a moderadora, de instituições, e de governos, toda vez, que um governo, um país, uma instituição, coloca como fundamento, os princípios, contidos na palavra de Deus, essa nação, essa instituição, esse governo, prospera, sim ou não irmãos? É verdade, observa, quais são os países, que tem o melhor índice, de desenvolvimento humano, a melhor qualidade de vida, em que países estamos? Basta olhar para a nossa América, basta olhar para a Europa, quais são os melhores países? São países, cujas instituições, e governos, tiveram como fator moderador, e fundamentador, a palavra bendita, do nosso Deus, amém? A palavra de Deus, vai trazer moderação, para a sua vida, vai trazer equilíbrio, para a sua vida, vai te ajustar, dentro do coração de Deus, que vai trazer saúde, emocional, física e espiritual, para a tua vida, querido, a palavra de Deus, usada devidamente, dentro do seu contexto, ela não promove, aberração nenhuma, pelo contrário, ela traz equilíbrio, e moderação, tanto instituições, e governos, como também, na vida das pessoas, amém? O quarto motivo, porque eu devo ler a Bíblia, diariamente, o que faz a Bíblia, esse livro, tão singular, tão importante, é que a palavra de Deus, é a formadora, ou fomentadora, da maioria das leis, leis civis, leis penais, leis cerimoniais, tem como a palavra de Deus, o fundamento, amém? Tem as leis criminais, muitas delas, que nós conhecemos hoje, questões de roubo, questões de assassinato, tudo isso, querido, estão baseados, no Pentateuco, a maioria delas, ou nos princípios, das cartas paulinas, contidos, na palavra bendita, do nosso Deus, amém? Vale a pena ler a Bíblia gente? Você quer conhecer de leis, você quer conhecer de direito, você quer conhecer das diversas áreas, do conhecimento humano, querido, a palavra de Deus, é riquíssima, você quer ter um vocabulário, vasto, farto, leia, a palavra, de Deus, diariamente, você quer ensinar os teus filhos, a ter um linguajar amplo, querido, leia a palavra de Deus, para eles, no começo, você vai ter que ensinar algumas palavras, porque às vezes ali, algumas versões da Bíblia, uso português arcaico, português antigo, então algumas palavras, eles não vão entender, não é de uso comum, do dia a dia, mas você pode ensiná-los, porque a palavra de Deus, é a formadora, das leis, da maioria das leis, nem de todas, é claro, tem leis que são contrárias, da palavra de Deus, leis, principalmente nos dias de hoje, onde nós vivemos, numa sociedade, relativista, que tem abandonado, a palavra de Deus, cada vez mais, se voltado, contra a palavra de Deus, mas boa parte, das leis que nós temos hoje, tem como fundamento, a palavra bendita, do nosso Deus, amém? O quinto motivo, para ler a Bíblia diariamente, é que a palavra de Deus, é o segredo do progresso nacional, fala comigo, a palavra de Deus, é o segredo, do progresso nacional, porque que nós temos visto, a nossa nação, nessa corrupção terrível, nessa politicagem terrível, nessa bandalheira terrível, que nós vemos hoje gente, porque infelizmente, os nossos líderes, a maioria deles, não todos, nunca podemos generalizar, muitos deles, abandonaram a palavra de Deus, e tudo isso, causa na nossa nação, um fracasso, em vez de progresso nacional, amém? Às vezes líderes, até de igrejas, que se corrompem, se vendem, por politicagem, por benefícios próprios, nós vemos essa bandalheira, que nós vemos hoje, por isso nós temos que orar, pela nossa nação, amém? A solução não está, num grande líder, num novo presidente, num mito, não, querido, a solução para o nosso país, se chama Jesus de Nazaré, solução para o nosso país, é a oração da igreja, é o posicionamento da igreja, é cada cristão, conhecendo a palavra, ser cheio da palavra de Deus, da graça e da glória de Deus, amém? levando a palavra de Deus, e vivendo os princípios de Deus, fazendo a diferença, nessa geração, a palavra de Deus, diz no Salmo 33, 12, feliz é a nação, cujo Deus é, o Senhor, porquê que Israel, numa época, da história humana, da civilização, se tornou, a maior nação, do seu tempo, principalmente, nos tempos de Davi, e nos tempos de Salomão, o que levou essa nação, a tal progresso, progresso nacional, progresso de toda uma nação, porque a Bíblia diz, que as pessoas vinham de todas as partes, como a rainha de Sabá, vinha de longe, para ouvir a sabedoria de Salomão, tudo isso, porque Salomão, como Davi, seu pai, tinha como base, fundamentadora, daquela nação, do progresso, daquela nação, o retorno às escrituras, o entendimento, da palavra de Deus, e a busca, pelo Senhor, dos exércitos, amém, o Brasil tem solução, e a solução, para o Brasil, é Jesus de, Nazaré, e o povo de Deus, se levantando em oração, e ação, principalmente, no momento da eleição, gente, se conscientizando, politicamente, e fazendo a diferença, através do seu voto, do seu posicionamento, dentro daquilo que é correto, dentro daquilo que é honesto, dentro daquilo que é íntegro, dentro daquilo que é ético, dentro daquilo que valoriza, os verdadeiros valores, cristãos, os valores da família, os valores do bem, aquilo que realmente, vai abençoar, a sociedade como um todo, o bem comum, o bem de todos, e não interesses particulares, interesses escusos, amém, a palavra de Deus, é o segredo, do progresso nacional, eu tive há um tempo atrás, na Suíça, pensa num país bonito, gente, país lindo, foi um dos países, que me deu vontade de ficar, tão lindo, tão moderno, trem para tudo quanto é lado, tudo limpinho, tudo organizado, o maior salário mínimo da Europa, 4.500 euros, cerca de 20 mil reais, é o salário mínimo do país, até o varredor de rua, que eu conversei, ganhava 6 mil euros, cerca de 21 mil reais, era o salário do cara, um português, que já vivia lá, 25 anos, e varria a rua da cidade, qual é o segredo, dessa nação querido? É a palavra de Deus, como fundamento, ali é um dos lugares, que mais, fomentou institutos teológicos, dali, saíram grandes reformadores, cristãos, protestantes, que espalharam o Evangelho por todo o mundo, até hoje, existem igrejas sólidas lá, recursos que são investidos, na área de missões, grandes teólogos, que às vezes visitam o Brasil, e nos ensinam coisas preciosas, em conferências proféticas, escatológicas, em conferências teológicas, vem de lá, dessa nação, que tem como progresso nacional, o fundamento, da palavra de Deus, país onde você vê justiça, um país onde você vê, que a saúde funciona, a educação é maravilhosa, passei numa escola, parecia uma universidade, era uma escola, simples, no sentido que, para eles era simples, numa cidadezinha do interior, mas para nós parecia, o Mackenzie, lá em São Paulo, uma das maiores faculdades, aqui do Brasil, investiram em educação, investiram em bem-estar, investiram em qualidade de vida, porque é uma nação, que tem como segredo, do progresso nacional, o fundamento, da palavra de Deus, amém? você quer prosperar, na tua vida irmão? sim ou não? quem quer prosperar aqui? quem quer ter prosperidade, na sua vida? então, tenha como fundamento, da tua vida, a palavra de Deus, a palavra de Deus, é o segredo, da verdadeira prosperidade, e do verdadeiro progresso nacional, a palavra de Deus também, é o guia da história, nós vemos vários historiadores, como Flávio José, como Tácito, um grande historiador romano, no ano 55 d.C., Suetônio, no ano 69 d.C., que relataram, a palavra de Deus, as escrituras, já estavam relatadas na história, e não só isso querido, a palavra bendita de Deus, que está na tua frente, nesse papel maravilhoso, relata, milhares de anos de história, amém? porque a palavra de Deus, é o guia da história, porque Deus criou os céus e a terra, criou esse, mundo lindo, criou o homem, e não deixou o homem a sua sorte, ele é o criador e sustentador, de todas as coisas, amém? é um Deus que criou, fez a história, e age na história, e por isso, a sua palavra bendita, é o guia, da história, de civilizações, de reinos, de pessoas, de histórias maravilhosas, gente, amém? você quer conhecer histórias maravilhosas? Leia a Bíblia, nós estávamos sábado aqui com os jovens, lendo a história de José, um jovem que com 17 anos, recebeu um sonho de Deus, e desse sonho, Deus permitiu que várias coisas acontecessem na sua vida, foi jogado numa cisterna, foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi vendido como escravo, na casa de Potifar, foi acusado injustamente, de adultério, sem ter feito nada, pelo contrário, ele se manteve íntegro, diante do Senhor, depois foi lançado para ser julgado, dentro de uma prisão, em todos os lugares que ele ia, a mão de Deus estava com José, amém? Porque nós aprendemos ontem com os jovens, porque José tinha a mão de Deus sobre ele, porque ele tinha uma comunhão vital, com o Senhor dos Exércitos, diante da tentação, de uma mulher que tentou seduzi-lo, ele disse, acaso como eu, como eu farei tal coisa ao meu Senhor, e não temerei ao Senhor dos Exércitos? E a mulher com raiva agarrou na sua roupa, ele teve que sair correndo pelado, olha a dica aí jovens, não chegue nem a essa situação, mas se chegar irmão, sai correndo, glória a Deus, foi envergonhado, foi acusado injustamente, foi vendido pelos seus irmãos, e no final da sua história, ainda recebeu de volta os seus irmãos, já havia superado todas aquelas coisas, em cada diversidade, ele ia crescendo em Deus, ele ia se fortalecendo, o seu caráter se fortalecia, a sua vida e as suas habilidades, as suas competências iam se ampliando, todas essas histórias maravilhosas contidas, estão na palavra bendita do nosso Deus, amém? querido valorize a palavra de Deus que está sobre você, está na tua vida, que está na tua casa, tem gente que deixa a Bíblia lá no canto, empoerada, ensine os seus filhos a palavra de Deus, amado, leia com o seu conjo a palavra de Deus, eu fiquei feliz de ouvir alguns casais, mencionando, ah pastor, eu gosto tanto de ler, eu e meu marido a palavra de Deus, a gente lê junto a palavra de Deus, e dialoga ali, fala um para o outro, o que o outro entendeu, conversa sobre a palavra de Deus, que coisa linda isso irmãos, encha a sua casa da palavra de Deus, coloque quadros, faça banners, sabe, eu fiz na minha casa, na porta, uma plotagem em adesivo, botei ali o Salmo 91, faça isso querido, encha a sua vida da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, sétimo motivo, porque eu devo ler a palavra de Deus, é que a palavra de Deus, é o ornamento, e fonte essencial, da literatura, é o ornamento, ou seja, o que embeleza, e a fonte essencial, de boa parte da literatura humana, você sabia disso? O que seria de C.S. Lewis, um dos grandes escritores cristãos, sem a palavra de Deus? O que seria de Kierkegaard, um grande pensador, sem a palavra de Deus? O pai do existencialismo, o cara que tem uma obra sobre o amor, baseado nos estudos de Agostinho, extraordinária, que fala sobre o amor, a obra inteira fala sobre o amor, e sobre a relação dos homens com Deus, e a relação dos homens consigo, consigo mesmo, e com os outros, que seria de John Bunyan, o segundo livro que mais se vende no mundo, depois da Bíblia, é o livro O Peregrino, baseado aonde? Na palavra de Deus, que seria de outros, e outros, e outros, e outros autores, se não houvesse as escrituras, se não houvesse a Bíblia, claro que tem uns, até que combatem a Bíblia, falam mal da Bíblia, criticam a Bíblia, dialogam a Bíblia, alguns até interpretam, equivocadamente, a palavra de Deus, mas falam sobre ela, muitos se levantaram, contra ela, tentaram, desacreditar a palavra de Deus, principalmente a partir do século XVII, mas a palavra de Deus, permanece para sempre, amém? Como disse Jesus em Mateus 24, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, não passarão, tem coisas escritas na palavra de Deus, que ainda não se concretizaram na terra, mas quer você crer ou não, meu irmão, elas vão acontecer, porque o que saiu da boca do nosso Deus, vai acontecer, amém? O céu e o inferno, é uma realidade, por mais que tenha gente, que não acredite nisso, a palavra de Deus, diz que é uma realidade, Jesus foi uma realidade, porque também, é o centro da palavra de Deus, o antigo testamento, aponta para o cordeiro que viria, o cordeiro de Deus, que tiraria o pecado desse mundo, e o novo testamento, olha para trás e revela, Ele veio, morreu na cruz, por mim e por você, para nos dar a salvação eterna, e o privilégio de desfrutarmos, da graça bendita, do nosso Deus, amém? A palavra de Deus, é amiga da ciência, é amiga da ciência, vou te dar alguns cientistas, que tinham como base, das suas propostas científicas, da sua vida, eram cristãos, Luiz Pastor, Pasteur, sei lá como é que se pronuncia, francês, Pasteur, sei lá, Pasteur, isso aí mesmo, glória a Deus, Deus te usa irmão, pai da pasteurização, que é aquele processo de leite, que joga a temperatura lá em cima, de repente lá embaixo, nós temos gerentes aqui, gestores aí na área de alimentos, saberiam falar melhor do que eu, um dos grandes cientistas franceses querido, era cristão, amém? Tem citações tremendas, desse homem de Deus, cientista, porque a palavra de Deus, também é amiga da ciência, nós temos na Inglaterra, Newton, o maior cientista inglês, tem até um tratado de escatologia, que fala acerca dos últimos dias, cristão, amém? Roger Bacon, Morse, Faraday, vários cientistas, eram cristãos, porque a palavra de Deus, é amiga da ciência, diferente do que muitos pensam, a ciência só confirma uma coisa, a palavra de Deus, tem razão, o Deus da palavra, é verdadeiro, e tudo aquilo que a palavra de Deus, disse, é verdade, amém? a palavra de Deus, também é a inspiradora, dos filósofos, nós vemos filósofos, como Agostinho, que eu já mencionei para vocês, Hegel, o grande filósofo alemão, muitas das suas citações, tem como base, o quê? a palavra de Deus, nós vemos Kant, Tomás de Aquino, Anna Arendt, vários filósofos, vários pensadores, tiveram como base, ou citações, a palavra do nosso, Deus, mostrando a importância, das sagradas escrituras, muitos deles, valorizaram a palavra, e você querido, tem valorizado a palavra de Deus? As maiores mentes, que já tiveram, essa terra, valorizaram, e muitas delas, claro que alguns depois, né, saíram um pouco da casinha, acabaram falando, uma ou outra besteira, coisas diferentes, e tal, mas irmãos, muitos deles, tiveram como base, das suas propostas, das suas proposições, dos seus ensinamentos, a palavra do nosso Deus, amém? A palavra de Deus, também é um compêndio, da ética, ou seja, um sumário, um resumo, um axioma, uma coluna vertebral, de toda a ética humana, se você observar, a ética médica, a ética, né, dos enfermeiros, a ética dos advogados, a ética em qualquer grupo, social, grupo humano, a base dela, o compêndio dela, ela, a essência dela, tem como base, fundamento o quê? a palavra de Deus, se você quer viver, uma vida ética, correta, moralmente abençoada, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua empresa, para os seus negócios, para o seu ajuntamento, para o seu agregado social, para o grupo de pessoas, que você faz parte, querido, tenha como fundamento, da sua vida, a palavra de Deus, amém, outro motivo, porque devo ler, a palavra de Deus, é que a palavra de Deus, é a luz da inteligência, provérbios 1,7 diz, o temor do Senhor, é o princípio da, sabedoria, os loucos, desprezam o entendimento, e a sabedoria, só quem é louco, só quem é doido, só quem é, a história relata, de um homem, um grande pensador, inglês, que, queria romper, com a tradição cristã, Thomas Hurley, e gostava de entrar lá, e começar a zombar, dos teólogos, dos pastores, ele ia nas igrejas, ele zombava, no meio da multidão, ele era um cara, muito bom de argumentação, gostava de, através dos seus diálogos, das suas perguntas, zombar do cristianismo, zombar das lideranças cristãs, zombar da palavra de Deus, cristãos, sabe o que aconteceu, no fim desse homem, querido, a história diz, que no fim da sua vida, ele não conseguia dormir, com a luz apagada, porque ele dizia, para a sua enfermeira, mulher que cuidava dele, ao final da sua vida, já velhinho, ele vivia atormentado, por fantasmas e demônios, fantasmas não, demônios, e ele dizia, para a sua enfermeira, não apaga a vela, não apaga as luzes, porque todas as noites, eu vejo, seres estranhos, vindo na minha direção, me atormentando, atormentando a minha vida, e eles querem vir me buscar, quem vocês acham, que atormentava a vida desse homem? Um zombador de Deus, alguém que fazia chacota, da palavra de Deus, alguém que zombava, dos cristãos, teve um fim trágico, amém? Por isso honra a palavra de Deus, dê importância devida a palavra de Deus, porque ela é luz, da inteligência, ela é a resposta, aos desejos, mais íntimos, do coração, humano, teu coração, teu coração tem anseios, querido, teu coração tem desejos profundos, o teu coração tem sonhos e projetos, a palavra de Deus, é a resposta, aos desejos, mais íntimos, do coração do homem, que está lá no fundo, na recâmara, mais profunda, da tua alma, os teus maiores anseios, os teus, os teus desejos, mais profundos, só encontrarão, respostas, aonde? na bendita palavra de Deus, porquê que as pessoas hoje ficam andando, perambulando para lá e para cá, fazendo as maiores loucuras, colocando e inclinando o seu coração, nas coisas mais loucas desse mundo, você vê cada tribo de doido hoje, sim ou não? Umas tribos de loucuras, às vezes eu vejo jovens com umas vestimentas, umas aparências assim, sabe, umas loucuras, porque estão buscando no lugar errado, a resposta para os seus anseios, para os anseios mais profundos, do coração deles, em vez de buscar esses anseios, esses desejos mais profundos, na palavra bendita do nosso Deus, amém? A palavra de Deus é a alma de toda a vida cordial e religiosa, se você quer aprender a ter cordialidade, fraternidade, bons relacionamentos, boas amizades, saber lidar com pessoas, perdoar, agir com graça, saber se relacionar, irmão, vai ler a Bíblia, amém? leia principalmente Romanos 12, a partir do versículo 9, ali nós temos trechos tremendos, da palavra de Deus, que ensinam chaves relacionais, de como o teu casamento pode dar certo, de como o teu relacionamento com os teus filhos, pode ser abençoado, de como as tuas amizades, podem ser profundas, tudo está ali na palavra de Deus, por exemplo, vou te dar um exemplo, nesse trecho diz assim, buscai a paz com todos os homens, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens, é assim que diz a versão, ou seja, a Bíblia está dizendo, faça todo o possível, para viver em paz com todos, se tiver que pedir perdão, peça perdão querido, se tiver que corrigir alguma coisa na tua vida, corrija, se tiver que mudar, faça, se tiver que se humilhar, se humilhe, porque Deus vai exaltar você, Deus exalta os humildes, mas abate os orgulhosos, amém, Deus dá graça aos humildes, e envergonha aqueles que são soberbos, nós vemos ali nesse trecho, dizendo, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o, bem, faça o bem, quando alguém te fizer o mal, e a Bíblia diz que você amontoará, brasa sob a cabeça dele, aquela pessoa vai ficar com vergonha, do mal que ele te fez, vai ficar todo embaraçado, envergonhado, porque ele te fez o mal, e você devolveu com o, bem, quando você devolve com o bem, você não deixa o mal, tomar conta do seu coração querido, você não se iguala ao outro, quando o outro é imaturo, você tem que ser maduro, amém? quando o outro é carnal, você tem que ser espiritual, quando o outro fizer o mal para você, faça o bem, e você vai ver que o bem, prevalece sobre o mal, como a luz prevalece sobre as trevas, o bem, prevalecerá e triunfará sobre o mal, então, a palavra de Deus é isso, é a alma de toda a vida cordial, e de toda a vida verdadeiramente religiosa, verdadeira, compromisso com Deus, aliança com o Senhor, aprenda na palavra, a palavra de Deus é a luz que resplandece nas trevas, Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada, vamos falar juntos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, você quer ter um caminho abençoado? você quer ter um casamento abençoado? você quer ter relacionamentos abençoados? você quer ter uma vida afetiva, sentimental abençoada? você quer ter prosperidade em todas as áreas da sua vida, querido, a lâmpada, a luz, é a palavra de Deus, é uma luz que resplandece nas trevas, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela funciona, vira para o irmão que está do seu lado e fala, a palavra de Deus funciona, e ela é viva, ou seja, ela tem a vida de Deus, o próprio Deus sela ela, autentica ela, valida ela, dá poder, dá vida, envia anjo, envia o Espírito Santo, para confirmar a sua palavra, porque se Deus liberou com a sua boca querida, Ele vai realizar, amém? a palavra de Deus é inimiga da opressão, esse é outro motivo, porque que eu devo ler, diariamente a palavra de Deus, é inimiga, da opressão, como eu já falei, ela é libertadora, e conhecereis a verdade, a verdade, vós, libertará, por exemplo, o que fez que, nos Estados Unidos fosse abolido, maioria dos movimentos, né, que libertaram os escravos, foram baseados na palavra de Deus, e na igualdade entre os homens, amém? Antigamente eles consideravam, os índios e os negros, que vinham da África, como seres sem alma, e aí homens de Deus, teólogos, líderes, baseados, nos princípios, verdadeiramente cristãos, corretos do ponto de vista de Deus, falaram, não, não é assim, todo ser humano é igual perante Deus, amém? não importa se é negro, se é branco, se é amarelo, todos são seres humanos, e são iguais perante Deus, a palavra de Deus, libertou muitas nações da opressão, e até hoje, está libertando as pessoas, sim ou não, dessas tradições loucas, desses desvarios aí, desse machismo terrível que nós vemos, em muitas nações terríveis, ainda permanece, esse sistema patriarcal, onde faz das mulheres, né, objetos, tem lugares até hoje, no Oriente Médio, que primeiro come os homens, e se sobrar comida, a mulher e as crianças, sabia disso? Mulher, abriu a boca, leva um cambau, uma surra do marido, porque ela não tem direito de exigir nada, e pedir nada, mas daí vão se convertendo, vão tendo experiências com Jesus, o Evangelho vai entrando nas famílias, e vai libertando, desse cativeiro, dessas opressões, porque a Palavra de Deus, é libertadora, amém? Quem quer ser livre aí, pela Palavra de Deus? De sofismas, de fortalezas, de enganos, de mentiras, de satanás irmãos, tudo isso quem faz, é a Palavra de Deus, se você quer ser livre, de verdade, a verdadeira liberdade, é contida, e é encontrada, na Palavra de Deus, ela é adversária, da superstição, a Palavra de Deus, também, outro motivo, é que ela é, ela tira, com o pecado, com raiz e tudo, o Salmo 119, 9, projeta aí, olha o que diz, o Salmo 119, 9, olha que tremendo, através da Palavra de Deus, nós somos curados, do pecado, o pecado é banido, é tirado, é arrancado, da nossa vida, como purificará, o jovem, o seu caminho? Observando-o, de acordo, com a tua, palavra, coloca aí, o versículo 11, escondi, a tua palavra, no meu, coração, para não pecar, contra, ti, querido, você quer vencer o pecado, enche a sua vida, do quê? Da Palavra de Deus, memorize a Palavra de Deus, naquela área, que você tem, fragilidade, que você tem, quedas contínuas, que você tem, problemas morais, memoriza a Palavra de Deus, a Palavra de Deus, é libertadora, escondi, a tua palavra, no meu coração, para não pecar, contra, mas não só na mente, é na mente e no coração, tem que descer para aqui, para a alma, para o coração, para o teu interior, para que você tema a Deus, para que você trema, diante do Senhor, para que você tenha medo de pecar, porque você entende, o horror que é o pecado, entorpece, emburrece, te suja, te afasta de Deus, destrói a sua alma, e mutila o teu interior, meu irmão, mas existe solução, para o pecado, amém, é o arrependimento, é a convicção do pecado, é a restauração, através do sangue purificador, de Jesus de Nazaré, Jesus tem perdão, disponível para a tua vida, mas lembre-se, através da Palavra de Deus, o pecado é desarraigado, de dentro de nós, conforme nós lemos, o Salmo 119, a Palavra de Deus, é reveladora, de tudo o que é elevado, e digno, Filipenses 4,8, coloca lá para nós, a Palavra de Deus, é a reveladora, de tudo o que é elevado, e digno, olha o que diz, a Palavra de Deus, Filipenses 4,8, quanto ao mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai, esse é o filtro da sua vida, da minha vida, quando vem algum pensamento, quando vem alguma, sabe, alguma situação na nossa vida, verifique isso, é verdadeiro, é honesto, é justo isso, que eu estou fazendo, é puro, é amável, é de boa fama, ou seja, não vai me prejudicar, prejudicar a imagem, que as pessoas têm de mim, ou de você, alguma virtude nisso, algum louvor, as pessoas vão exaltar, isso que eu estou fazendo, a Bíblia diz, nisto, pensai, amém, a palavra de Deus, mostra aquilo que é elevado, aquilo que é digno, a palavra de Deus também, o décimo nono motivo, ela é o consolo na aflição, você está passando por um momento de luta, de dificuldade irmão, qual é o nosso consolo? levante a Bíblia comigo, e fala assim, o meu consolo, é a palavra bendita, do meu Senhor, querido, vai para ela, para de ficar falando para os outros, esse é o teu problema, vá para os pés de Jesus, abra a Bíblia, e diga, Senhor, fala comigo, consola a minha alma, consola o meu coração, não tem nada de errado, você dizer, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, Senhor, eu preciso de uma palavra, para a minha vida, Senhor, eu preciso de uma direção, nesse, nesse fato, tem uns até que folheiam assim, faz a loteria bíblica, e abrem a Bíblia, e aí Deus fala ainda, claro que esse não é o método mais seguro, você pode abrir ali, e aparecer lá em Judas, em Judas foi e enforcou-se, Deus está falando para mim, e enforcou-se, não, então toma cuidado, é claro, só uma brincadeira, tá gente? Mas irmão, você pode buscar uma resposta de Deus, em meio a sua dor, o seu sofrimento, a sua aflição, a palavra de Deus é consolo, na nossa aflição, amém? Quem aqui já recebeu uma palavra tremenda de Deus, no momento de luta e de dificuldade, levanta a mão e dá glória a Deus, olha que bênção gente, quantas vezes eu já chorei diante da palavra, ao ponto de pingar lágrimas nela, quantas vezes Deus já falou comigo, através da palavra de Deus, e com você também querido, vamos mergulhar no lugar certo, vamos mergulhar na palavra bendita de Deus, porque ela é consolo na aflição, vigésimo motivo, ela é fortaleza na debilidade, você quer ser forte, diante das suas fraquezas, diante das suas debilidades, diante das suas fragilidades, querido, aonde está a tua fortaleza? Na palavra do nosso Deus, achava lindo, quando era pequenininho, eu vi o Jimmy Swagger, ele pregando, passava na bandeirante, se eu me lembro, ele pregava de uma maneira extraordinária, e ele andava no meio dos corredores, com a Bíblia aberta, assim, pregando a palavra de Deus, achava tão lindo aquele negócio, querido, é assim, vamos honrar a palavra de Deus, vamos amá-la, vamos mergulhá-la, que a palavra de Deus, seja a sua fortaleza na debilidade, a Bíblia diz em Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu, poder, quem quer poder de Deus, aí para a sua vida? Fala, ô glória, querido, o poder de Deus, é contido na palavra de Deus, olha o que saiu da boca de Jesus, errais, por não conhecer as escrituras, nem o poder de, Deus, às vezes você vê pessoas simples, o cara não sabe nem falar direito, mas é cheio da palavra de Deus, está ensinando, um cara com doutorado, um senhor lá, um profissional liberal, de alto escalão, porque aquele homem simples, é cheio da palavra de Deus, ele destila a sabedoria do alto, ele ora pela pessoa, ele profetiza, e Deus usa a vida daquele homenzinho simples, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o cara, a pessoa, o homem que profetizou, o chamado de Deus, para a minha vida, quando eu tinha, 17 anos de idade, lá em Belém do Pará, ele era um pastorzinho, de uma igrejinha, numa ilha, lá de Belém, ele veio, de barco, duas horas, remando num barquinho, até Belém do Pará, ele parou na frente da minha casa, abriu a porta, falou com o meu pai, liberou uma palavra profética, sobre a minha família, e seis meses depois, eu estava indo como missionário, para o México, aprender da palavra de Deus, Amém? A palavra daquele homem, não sabia nem falar direito, era um pastor do interior, de uma igrejinha simples, veio de remo, de barco, Deus falou com ele, lá naquela ilha, e mandou vir na minha casa, liberar uma palavra, não sabia nem que era eu, ele chegou no meio da minha família, e falou para o meu pai, olha, um dos teus filhos, em curto prazo, vai estar sendo enviado, porque eu tenho um grande projeto, na vida desse menino, Amém? isso é o Deus que nós servimos, querido, é o Deus da palavra, a palavra de Deus, é a senda, é o caminho, na perplexidade, é outro motivo, você está perplexo, não sabe o que fazer, está agoniado, irmão, acenda o caminho, na perplexidade, é a palavra de Deus, e por último, a palavra de Deus, é o refúgio, na tentação, Amém? coloca lá, 1 Coríntios 10, 13, nós vamos encerrar com esse trecho, 1 Coríntios 10, 13, olha o que fala, você quer um refúgio, em meio a tentação, você quer entender, como é que funciona isso, será que Deus, tem um escape, para a minha vida, diante da tentação, será que eu posso, resistir a tentação, será que existe, saída para Deus, no momento de fragilidade, na minha vida, olha o que diz, 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio, nenhuma tentação, senão, humana, fala comigo, a tentação, é humana, ou seja, todos os homens, passam, por, tentação, homens que eu falo, é homens e mulheres, seres humanos, as irmãs, passam por tentação, irmãs? Sim ou não? Oh pastor, os homens também passam, as mulheres passam, é humano isso, mas fiel é Deus, o qual não deixará, que sejais tentados, acima do que podeis, resistir, Deus nunca vai, permitir, não é Ele que faz a tentação, é Satanás e seus demônios, ou a tentação, vem de dentro de nós mesmo, da nossa natureza, corrompida, pecaminosa, Deus nunca vai permitir, que uma tentação, venha para a sua vida, se você não tiver, estrutura e capacidade, de resistir a ela, por exemplo, Deus nunca vai, colocar você, para enfrentar um, um demoniado, enquanto você, não tiver estrutura, de lidar com aquela situação, tentação, sabia disso? Deus nunca vai, colocar você, diante de uma tentação, que você não tenha, capacidade, de resistir, diante dela, e olha o que diz, o final desse trecho, antes com a tentação, dará também, quem é que dará, aqui também? está lá em cima, Deus, dará também, o meio de, saída, fala comigo, dá para sair da tentação, para que a possais, suportar, será que você pode, suportar a tentação? Sim ou não irmãos? José foi tentado, mas, pegou a saída de Deus e, fugiu, amém? Ai pastor, estou passando uma tentação, eu acho que eu não vou dar conta, você dá conta sim, cria vergonha na cara, vai buscar ajuda de Deus, vai ler a palavra, vai jejuar, vai orar, vai buscar ajuda, se precisar, irmão, você pode vencer, todo e qualquer tentação, se você está em Cristo, você é a nova criatura, amém? As coisas velhas, já passaram, eis que tudo, Deus faz novo, da tua vida, o Espírito Santo, habita dentro de você, o mesmo Espírito, que trouxe Jesus do inferno, e deu a Ele, a ressurreição e a vida, ressuscitou Jesus, dentre os mortos, esse mesmo Espírito, habita dentro de você, você pode resistir sim, Deus tem uma saída para você, na tentação, você pode dizer não, você pode vencer, e Deus jamais vai permitir, que você entre em uma tentação, ou esteja diante de uma, que você não tenha a capacidade, de vencer e se sobressair a ela, amém? Então não fica flertando com o pecado, não fique brincando de super crente, fuja da aparência do mal, amém? fuja da aparência do mal, apareceu ser mal, irmão, cai fora, amém? Deus tem uma saída para você, Deus tem força para te dar, Deus tem poder para derramar na sua vida, você pode vencer, Romanos diz, que nós já não vivemos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, e o pecado não terá mais domínio sobre vós, amém? você pode profetizar sobre a tua vida, fala o pecado, não terá, mais domínio, sobre a minha vida, porque eu já não vivo, mais debaixo da lei, do pecado e da morte, mas eu vivo, debaixo da graça do meu Deus, amém? eu listei, amados, 22 motivos, que mostram a importância, a relevância, da palavra bendita, do nosso Deus, amém? será que a Bíblia é um livro comum? será que a Bíblia é um livro qualquer? será que eu devo ler a Bíblia diariamente, todos os dias? que você não seja um leitor, domingueiro da palavra de Deus, mas que você todos os dias mergulhe na palavra de Deus, e dê o valor a ela devido, porque se você honrar a palavra de Deus, você vai honrar o Deus da palavra, amém? fica de pé, fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar diante do Senhor, o propósito do meu coração, era exaltar as sagradas escrituras, e mostrar querido, que só as escrituras, somente a palavra de Deus, produzirá um avivamento, genuíno e verdadeiro, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em tudo aquilo que nós fizermos, se nós queremos prosperar, que a palavra de Deus, habite ricamente no nosso coração, amém? fecha os olhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar, Senhor, nós estamos aqui, diante da tua palavra bendita, Senhor, nós procuramos de alguma maneira, Pai, claro que limitada, mas debaixo da tua unção, e da tua graça, revelar o quão importante, a tua palavra é para nós, quantos e quantos milhares, de pessoas morreram, por causa da tua palavra, porque honraram a tua palavra, porque não se dobraram, diante das provações, diante das tentações, diante dos leões, diante das espadas, diante dos fuzis, homens e mulheres, deram as suas vidas, em prol da bendita palavra de Deus, até hoje ó Deus, na África, na Ásia, no Oriente Médio, milhares e milhares de cristãos, são queimados, degolados, fuzilados, por amor a palavra de Deus, levanta Pai, uma igreja, centrada na palavra, uma igreja, moderada pela palavra, uma igreja, vivada pela palavra, uma igreja, cheia da palavra, homens e mulheres, comprometidos, com a tua palavra, homens e mulheres, que conheçam a tua palavra, homens e mulheres, que vivam pela tua palavra, que morram pela tua palavra, que tenham um compromisso, com o Deus da palavra, Senhor, é o que nós te pedimos, de todo o coração, revela a nós, a cada dia, a importância, a relevância, das sagradas escrituras, Pai, que daqui possam surgir, escritores de livros, que possam surgir, grandes homens e mulheres de Deus, cheios da tua palavra, grandes cientistas, profissionais liberais, estudiosos, homens e mulheres, que façam a diferença, nessa cidade, nesse estado, nessa geração, através do teu poder, mas também através da tua palavra, e abençoe essa mensagem, através da internet, da rádio web, nós te pedimos, nós queremos ser o povo, da Bíblia, da capa preta, Deus, da palavra de Deus, das sagradas escrituras, é o que nós te pedimos, de todo o coração, queremos honrar a tua palavra, e viver pela tua palavra, em nome de Deus,